Oi, eu sou o Lucan e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play. Galera, estamos iniciando aqui a tão pedida, a tão aguardada série de Undertale. Só que essa série é tão especial e ela é tão peculiar que eu tenho que iniciar ela com esse vlog, pra gente conversar sobre a série e algumas coisas que vão acontecer e podem acontecer durante esta série. Ok, isso pode ser estranho e pode parecer enrolação. Eu vou até deixar aí o horário onde começa exatamente o gameplay. Porém, se você não ouvir o que eu dei pra falar agora, você pode ficar meio confuso, você pode ficar meio sem entender o que tá acontecendo, achar que foi ignorado ou coisa do tipo. Então eu recomendo que você sim assista esse início pra entender todo o contexto. Mas se tiver com pressa, vai por conta e risco. Primeiro, por que essa série está saindo em janeiro? Bom, eu separei o mês de janeiro pra poder trabalhar na trilha sonora do jogo Hakuventry. É um jogo brasileiro feito pelo Diego Haas, ao qual eu fui convidado a fazer a trilha sonora. Eu já fiz várias faixas, mas a maioria das faixas eu quero fazer em janeiro. E por isso eu estou trazendo essa série aqui, porque essa é uma série que eu estou gravando em dezembro. Hoje é dia 13 de dezembro. Eu não vou gravar a série inteira hoje, mas eu pretendo gravar ela toda em dezembro e ir lançando ela aos poucos em janeiro, ok? Se tiver conteúdo, vai até fevereiro, março, não sei quanto que vai render esse jogo, beleza? E por que eu estou fazendo nesse formato também? Porque Undertale parece que é um jogo extremamente importante na parte de enredo. E eu queria curtir boa parte da experiência sem nenhum spoiler. Sem ninguém definindo pra mim o que eu deveria fazer durante o gameplay. Eu quero jogar natural. Assim como provavelmente você jogou. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de jogar Undertale sem influência externa e eu quero ter a experiência original do jogo assim. Estou fazendo isso porque muita gente me alertou que quando eu fosse fazer a série de Undertale era bom até desligar os comentários pra não tomar spoiler, pras pessoas não ficarem induzindo com que eu siga uma rota ou outra. Eu acho que desligar os comentários é um pouco demais e eu precisava mesmo fazer uma série que eu pudesse lançar posteriormente por causa desse tempo que eu reservei pra poder trabalhar com música. Então, achei um bom momento, né? Então acabou juntando a fome com a vontade de comer, né? O Undertale acabou sendo útil pra essas duas questões, né? Nesse formato. E o que eu posso falar pra vocês é que essa série vai ser diferente do que vocês estão acostumados de ver por aí. Não só por isso que eu falei agora, mas por causa do Lucan, dessa pessoa que está falando com vocês agora. Primeiro eu quero deixar claro que eu estou fazendo essa série aqui para o meu público, pras pessoas que já me acompanham no Press Kit to Play e que há anos pedem para que eu gravasse Undertale. Então, esse é o meu principal foco. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste. Se você gostar de Terraria, dá uma olhada aí que a gente tem uns 500 vídeos de Terraria pra vocês assistirem, que é aí a minha especialidade aqui no Press Kit to Play. Beleza? Mas eu estou fazendo isso por apelo dos inscritos, né? O pessoal pediu bastante e aqui agora eu estou finalmente. Só que o Undertale aparentemente tem uma camada social muito forte. Você interage muito com NPCs, suas decisões são muito importantes e eventualmente muito julgadas pelo público. E o problema é que eu sou chato. Eu sou um cara chato pra caramba. Não parece, mas eu sou chato e tenho problemas para conviver socialmente. Então, provavelmente, muito provavelmente, as decisões que eu vou tomar durante nossa jogada Undertale serão, eu não diria que seriam as piores, porque talvez na minha concepção elas sejam as melhores. Mas, na concepção de muitas pessoas, provavelmente eu não vou tomar as decisões mais padrões. Não sei. Posso estar falando besteira. Eu não sei o que eu vou encontrar nesse jogo. Mas eu tenho quase certeza que eu não vou seguir um script que provavelmente você está esperando que eu siga. principalmente se você chegou aqui agora. Se você não conhecia o Presque to Play e está chegando aqui agora. Quem é do canal já meio que conhece. Mesmo assim, pode ser algumas pessoas se surpreendendo. Não sei. Outra coisa que eu não vou levar também a parte social do jogo, a parte de resposta, com muita seriedade. Eu tenho dificuldades de lidar socialmente porque eu sou uma pessoa muito indecisa e geralmente demoro muito para tomar decisões porque eu penso, penso, penso e penso muito. Não posso fazer isso aqui. É um jogo. É para mim curtir. É para mim divertir. Então eu vou tentar fazer um julgamento rápido da situação e dar uma resposta rápida ali sem pensar muito em consequências também. Então, por favor, não tirem isso do contexto do jogo. Beleza? Porque eu normalmente não estaria lidando dessa forma porque as minhas decisões do âmbito social elas são muito mais demoradas e difíceis de tomar. Eu simplesmente não tenho habilidades sociais e por isso que eu trabalho com o YouTube, inclusive. Eu trabalho com o YouTube porque aqui eu não tenho que baixar a cabeça para patrão ou eu não tenho que ficar interagindo com funcionários, né? Meu último emprego CLT, eu fui líder de dois setores e foi uma péssima experiência. Justamente por causa dessa minha questão de não saber lidar com pessoas. Pela minha lentidão e pela minha ingenuidade. Eu sou meio ingênuo também, mas isso não vem ao caso aqui do jogo em si. Eu acho. Eu acho, né? Vai saber. Mas de toda forma, por isso que eu trabalho, então, de forma com que eu seja o meu próprio patrão e que eu esteja envolvido com o menor número de pessoas possíveis. Na parte de trabalho diretamente, tá? Eu sei que eu tô falando pra mil pessoas, duas, mil, dez mil pessoas. Não sei quantos views vai ter esse vídeo. É um pouco irônico pensar dessa forma, mas eu digo da forma com que eu trabalho. Trabalho é uma coisa muito pessoal, né? O que que eu vou colocar de vídeo, o que que eu não vou colocar. Sei lá, qual vai ser a tamanho do vídeo, como vai ser a miniatura. Tudo isso, se eu tivesse que discutir com alguém, conversar com alguém pra poder decidir, seria um trabalho muito mais desgastante e eu já não ia querer mais. Então aqui, como é do meu jeito, tá beleza. Então, eu tô fazendo conteúdo pra várias pessoas, mas enquanto eu tô fazendo conteúdo, sou eu. E é nisso que eu tenho vantagem em estar trabalhando com o YouTube, por exemplo. Com composição musical, é muito parecido também, né? Então eu sempre procuro esses tipos de atividades. Mas, vai falando de novo, eu sou um cara meio chato. Sou tipo um tiozão jogando Undertale, tá ligado? Por favor, coloquem isso na cabeça de vocês antes de deixar algum tipo de hate. E se a série, galera, der errado, e ela pode dar errado por dois motivos, eu vou deixar os episódios abertos pra todo mundo ver, mas os outros episódios eu vou deixar pro pessoal da comunidade fechada, seja do grupo, seja do padrim. Eu vou dividir, eu vou ver o que eu faço, fazer um embolado, de uma forma com que ambos os públicos tenham acesso, talvez não no mesmo mês, mas tenham acesso a essa série, que como eu vou gravar tudo de uma vez, eu vou ter o conteúdo, né? E por que a série pode dar errado de duas formas? Ela pode dar errado simplesmente pela questão de público, eu tenho aqui que seguir os números do YouTube, infelizmente eu sou escravo, né? Eu não queria patrão, né? Mas enfim, mas a relação com o YouTube não é humana, né? Eu tô ali conversando com o robô praticamente, então não é social, é mais que um enigma que você tenta resolver, porque o YouTube gosta de questões relacionadas à retenção de público, à questão de interações, às vezes nem sempre a visualização é o que conta, então eu vou estar de olho aí nos status dessa série, e se eu ver que ela tá prejudicando as outras séries, aí eu vou ter que diminuir, ou então parar com essa série, mesmo tendo todos os vídeos gravados, e aí fica como conteúdo exclusivo. O outro motivo pelo qual que eu posso acabar terminando a série, é caso alguma coisa aconteça, e o pessoal começa a me hatear aí, começa a virar confusão, bagunça, a última coisa que eu quero é isso, por enquanto, por enquanto, e aí se eu achar, se eu achar que o clima tá ficando bizarro, tá ficando esquisito, é melhor eu parar de uma vez, né? E novamente o conteúdo vai ficar disponível só para os padrinhos e pessoal do clube de canais. Tomara que nenhuma dessas duas aconteça, tomara que Undertale faça muito sucesso, e que inclusive depois que acabar a série, vocês peçam para que eu faça outra série, fazendo outra rota, e eu jogue e vocês curtam. Quem sabe, né? Eu quero o melhor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Para finalizar, eu só queria colocar uma curiosidade na mesa aqui, que eu gosto bastante de um jogo chamado Toe Hole, e o que isso tem a ver com The Tale? É que o Toby Fox, ele também é fã de Toe Hole, criador de Undertale, ele curte Toe Hole. O Zoom, que é o criador de Toe Hole, também curte Undertale, dá para entender isso pelo menos. Inclusive, se você não sabe o que é Toe Hole, eu tenho um vídeo que eu depositei muito tempo para criar ele, falando sobre essa franquia de jogos japoneses, de navinha. Enfim, eu não vou falar muito. Dá uma olhada no link que está aí na descrição, e também no card, tá? Porque é um vídeo em outro canal que eu tenho. E eu acho interessante falar isso, porque o Toby Fox e o Zoom, o criador do Undertale e o criador do Toe Hole, eles estão trabalhando junto num projeto. Eu não pesquisei muita coisa ainda, mas eu vi isso durante um daqueles eventos que aconteceu durante a pandemia. Eventos de games que seriam aqueles eventos online que apresentam vários jogos e teve um evento onde o Toby Fox trocou uma ideia com o Zoom, ele mandou uma gravação, na verdade, e revelou, né, que ele está trabalhando aí com o Zoom e algum projeto. Talvez seja uma coisa pequena, talvez seja uma coisa grande, não sei, né? Mas vamos ver o que vai dar. Então tá aí, eu acho que eu já falei muito, foi mais de 10 minutos aqui de bate-papo, mas isso mostra o quanto Undertale é importante. Eu expliquei um pouquinho de mim também, é legal, isso aproxima o público do Lucan, ou talvez faça o público pegar a distância, vai saber, e chega de webcam, não vai ter webcam durante a série porque dá mais trabalho de editar quando a gente tem a webcam, mais trabalho de gravar, e eu preciso que essa série seja a mais simplificada possível na questão de produção, tá bom? Então vocês vão parar de ver esse rosto maravilhosamente bizarro, e vamos para o interior do Undertale, finalmente. Finalmente, galera! Finalmente! Bora lá! Vamos lá! Eu abri o Undertale aqui direto, eu queria mostrar que está em inglês o começo aqui, não sei se isso era para ser assim mesmo, vou ver se depois eu troco o idioma, vou tentar entender o que está acontecendo, tem duas raças, monstros e humanos, teve uma guerra que quebrou a harmonia entre os dois, depois de uma grande batalha, os humanos saíram vitoriosos, e selaram os monstros no underground, no subterrâneo, como uma... com feitiço mágico. muitos anos depois, na montanha de Ebote, em dois mil... cento e noventa e dez, sei lá, lendas sobre... pessoas que subiram na caverna, eu já não consegui ler, ah, não consegui traduzir a parte mais importante, eu não sou... ah, olha só, alguém foi ver a montanha e acabou trupecando, isso, e caiu no vulcão, aí morreu e acabou. Ixi, deve ter machucado, hein? Undertale! Vai começar. Pressione... dois? Ou enter? Ou z? Acho que é o z, né? É o z. Ok, vamos para o... settings. Language. What? Não tem português no Brasil? Eu podia jurar que esse jogo tinha tradução? Ele é tão popular? Não é possível? Devo ter que instalar algum mod, então. Ah, não. Lá vamos nós instalar a tradução, e eu fiquei meio confuso com ela, eu tive colocado uma versão beta. Os créditos. Obrigado, pessoas que traduziram o jogo. Aí eu seleciono o Undertale aqui na minha pasta. Escolha uma das versões da tradução. O que eu vi é o pessoal falando que o jogo tem versão colorida. O jogo normal é preto e branco? Eu vou jogar o normal, né? O natural. Colorido deve ser mod. Vou colocar masculino. Acredito que... Seria o correto? Eu não sei o que quer dizer essas coisas e não tem muita explicação. Vou deixar masculino original. Sei lá. Próximo. Por que um tradutor precisa de conexão com a internet? Não precisa, não. Nega. Ele não vai finalizar se eu não liberar a internet pra ele, né? Já começou os mistérios de Undertale antes de começar a jogar. Eu pensei que ia começar o gameplay finalmente. Ei, Tribu Gamer. Diz pra gente aí, por que vocês precisam de conexão com a internet? Pra instalar uma tradução que eu já baixei, hein? Conta pra gente aí, essa questão técnica aí, que isso é esquisito. É, no final das contas, eu nem precisei liberar a internet. Eu ia liberar, mas não foi necessário, não. Vamos lá. Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra. Humanos e monstros. Vou apertar F4, que eu acho que eu fui screen, né? Isso. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois... Reticências. Monte Ebot, 2110, 90 e 10. És a lenda que aqueles que escalaram a montanha jamais retornaram. Ou jamais retornam. E novamente vamos ver o acidente acontecendo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Undertale. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, entendi. Tudo bem, é claro. Você quer love? Não quer? É, talvez. Não se preocupe. Eu irei compartilhar um pouco com você. Aqui embaixo. Love é compartilhado por... Pequenas e brancas balinhas de amizade. Essa história tá meio estranha, meu camarada. Esse negócio de compartilhar balinhas... Ai, tá esquisito, hein? Tudo pronto? Se mexa. Me mexa? Ai, levei na cara. Ai, eu tenho que controlar esse coração. Idiota. Idiota por quê? Neste mundo é matar ou morrer. Eita, pelga. Por que alguém desperdiçaria uma oportunidade como essa? Como assim, cara? Como assim? Morra! Oh, não. Eu não quero balinha, não. Não, cara. Que isso? Mano, que plantinha do inferno? Você me enganou! Ih! Uou! Alguém que remou a plantinha. Foi você? Mas que criatura terrível. Torturando uma alma tão inocente. Ah, não tenha medo, minha criança. Eu sou Toriel. Guardiã das ruínas. Eu passo por este lugar diariamente para ver se alguém caiu. Você é o primeiro humano a vir aqui em muito tempo. Venha. Eu te guiarei através das catacumbas, tumbasta. Por aqui. Vamos na caminhada, meu. E... Tudo bem, eu estou caminhando. Opa, tem alguma coisa aqui. É o loot. A sombra das ruínas paira acima, te enchendo de determinação. HP recuperado completamente. Salvar ou retornar? Dá o save. Salvou, salvou. Kaidu está salvo. Ou salva. Ou se tanto faz. Subiu. Bem-vindo ao seu novo lar. Pequenino. Permita-me lhe educar no funcionamento das ruínas. Isso é fácil. As ruínas são repletas de quebra-cabeças. Fusões anciãs entre distrações e trancas. É preciso resolvê-los para ir de uma sala a outra. Por favor, tente acostumar-se com elas. Hum, então é um jogo de puzzle. Quem diria, hein? Vamos embora. Para progredir aqui, você terá que ativar diversos interruptores. Não se preocupe. Eu marquei os que você deverá ativar. Que bom, hein? O que tem escrito aqui? Pressione Z para ler placas. Mas se eu já apertei o Z, eu já descobri. Mantenha-se no caminho. Ok, jogo. Ok. Ali, ali, ah... Tá, ok. É uma marcação pequena, né? Ativei. Outra pequena marcação. Explaidido. Estou orgulhosa de você, pequenino. Vamos até a outra sala. Bom, já que ela não está vendo, eu acho que eu vou puxar outra só para ver o que acontece. Esse interruptor nem mesmo funciona. Ah, menos mal. Sendo humano vivendo num subsolo, monstros podem lhe atacar. Você precisará estar preparado para tal situação. Porém, não se preocupe. O processo é simples. Quando encontrar um monstro, você entrará em uma luta. Enquanto estiver em uma luta, inicie uma conversa amigável. Apenas ganhei tempo. Eu virei para resolver o conflito. Pratique conversando com aqueles bonecos. Ou melhor, aquele boneco. Não está no plural, Luca. Não está. Conversar com o boneco não é coisa... Sei lá, estranho, né? Ok, ok. Virei o coração. Você se depara com o boboneco. E aí, boboneco? Cliquei no boboneco. O que eu tenho que fazer aqui? Não falei nada, né? Ele também não. O boboneco parece que vai cair. O boneco... Certei bem no meio. Eu bati nele? Você venceu! Você ganhou! Zero XP e zero... Mas não era para conversar? É assim que se conversa nesse mundo? Ah! Os bonecos não são para lutar. Eles são para conversar. Não queremos ferir ninguém. Queremos? Agora venha. Mas como que faz para não... Há outro quebra-cabeça nesta sala. Será que você consegue resolvê-lo? Consigo sim. Pode confiar. Aqui tem alguma coisa escondida. Negativo. Aqui então. Também não. Então eu tenho que fazer o caminho aqui, ó. Consegui! Não, não consegui. Então eu faço o caminho contrário. É... Na parede não tem nada. Estou interagindo com cada pixel da tela. E não estou encontrando nenhum segredo. Ô, dona vaca. Eu acho que está de zoeira comigo, hein? Ah, né... É... Quê? Ih, começou a batalha. Frogit te ataca. Ah, agir. Lutar. Agir. Item. Piedade? Agir. Frogit. Checar, ameaçar, elogiar. Mas que sapão bonito você tem aí, hein? Frogit não entendeu o que você disse. Mas se sente lisogeado. Mesmo assim. Ok. Você venceu. Você ganhou 0 XP e 0 ouro. Você chama isso de vitória? A sala oeste é o mapa da sala oeste. O quê? A sala oeste é o mapa da sala oeste. A sala da esquerda é o mapa da sala... Ah, entendi. Então... Esse caminho que eu estava fazendo, eu vou fazer ainda lá para frente. Ok. Hum... Vai deixar eu brincar com o espinho? Ali está ele. Mas... Aqui. Segure minha mão. Por um momento. Confia. Confia. Está tudo bem. Isso. Ok. Ela vai me levar? Estou no caminho? Ah, de boa então, hein? Tudo certo. Quebra a cabeça e parece perigoso demais por enquanto. Obrigado pela ajuda. Você tem sido excelente até agora, meu pequeno. Contudo, eu tenho pedido difícil para lhe fazer. Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinho. E me perdoe por isso. Algo está acontecendo. Eu não sei o que está rolando. É... Espero que isso aqui não seja mapa de algo mais adiante, né? Eu espero. E de mais uma sala com espinhos. Vaquínia! Volta aqui, Vaquínia! Eu esqueci seu nome. Vou te chamar de Vaquínia. A caminhada é longa e tem um pilar aqui. O que foi? Eu encontrei você escondida. Saudações, meu pequeno. Não se preocupe. Não te abandonei. Eu estava apenas atrás deste pilar o tempo todo. Obrigado por confiar em mim. Contudo, havia uma importante razão para este exercício. Testar sua independência. Eu preciso cuidar de alguns afazeres. E você terá que ficar sozinho. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por conta própria. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um celular. Se precisar de qualquer coisa, apenas ligue. Seja bom. Ok. Isso está muito estranho. Está muito esquisito. Se joga aí. Tem as coisas esquisitas aí. Não sei, viu? Sei lá. Pessoal, não sei. Eu abro o menu. Eu tenho... Eu não consigo abrir os itens nem os stats. Ok. Não posso sair. Mas vou me esconder atrás deste pilar. Pouco suspeito. Eu acho. Não sei. Não poder sair é algo meio chato, viu? É meio chato. Vou dar mais um rolê nessa sala aqui. Senão eu vou embora. Opa. Tinha alguma coisa aqui, né? Ué. Será que eu vi coisa? Eu não consigo voltar mais. É. Eu poderia se... Eu me arriscasse. Mas tem alguma coisa aqui. Eu estou vendo coisa, será? Não sei se eu estou vendo coisa ou coisa nenhuma estou vendo. É. Eu não estou vendo mais. Seja o que for que tinha aí. Já não tem mais. Será que eu deveria voltar? Se for no passinho assim, dá certo. Ah, o jogo não deixa nem eu pisar no espinho. O jogo não deixa. Eu posso ficar confiante. Tudo bem. Ah, eu pensei que eu poderia pisar no espinho. Mas isso não vai acontecer. Estou voltando porque eu não posso sair daqui. Estou de castigo. Por que que tem essa lateral aqui? É onde tinha o boneco. Alavancas que foram ativadas da outra vez. Ativei todos os botões e nada aconteceu. Vou dar mais um save point. Estou de volta ao nada. Ao super nada do nada. As flores. Eu caí daqui. Flores douradas. Elas devem ter amortecido sua queda. Ah, mas que coisa. Tá, voltei à toa, né? Deve fazer parte do script de desrespeitar a vaquinha. Olha o pilar. Olha o sapinho aí, ó. Trim. Olá. Aqui é Toriel. Você não deixou a sala, deixou? Há alguns enigmas à frente que eu ainda preciso explicar. Seria perigoso tentar resolvê-lo sozinho. Seja bom, ok? Clique. Ah, mano. E agora? É, não tem outra opção, né? A gente tem que sair. E aí, sapo? Rabbit, ribbit, rabbit. Com licença, humano. Eu tenho alguns conselhos para você sobre lutar contra monstros. Se você agir de certo modo ou lutar até quase derrotá-los, eles podem não querer mais lutar. Se o monstro não quiser mais lutar com você, por favor, tenha piedade, humano. Ribbit. Piedade, é? Ah, depende, depende. Horas. Depende. Isso é muito... O que que é isso? Ih, o combate aí do... Do froguinho aí, ó. Vamos agir. Vou elogiar ele. Ele ficou envergonhado. E mesmo assim, tá me batendo. Mesmo assim, tá me batendo. É, não vale, hein? Piedade. Vou parar ele. Você venceu. Você ganhou 0 XP 2 Ouros. Tá, deu certo. Esse sistema de batalha é um pouquinho confuso, né? Mas acho que eu vou me acostumar em algum momento. Brincar sobre as folhas quebradiças te enche de determinação. HP recuperado. Ok, o save point é variável nesse jogo. O que que é isso? Isso vai dar ruim, meus amigos. Está escrito, pegue um. Pegar um doce? Não. Vocês insistiram não pegar um doce. É louco? Papai me ensinou a não aceitar doce de estranhos. E esse pilar, pra mim, é estranho pra caramba. Dá rolê aqui embaixo. Mais uma tretagem. O Izone se aproxima. Mansamente. Agir. Vou e zoom. Checar. Ele tem 5 de ataque e 0 de defesa. Esse monstro é muito sensível para lutar. Me perdoe. Se você quer perdão, por que tá me atacando, hein? Piedade, vai. Vai descansar. Você venceu. Você ganhou 0 XP 0 Ouros. Isso aqui tá misterioso. Ah, meu Deus do céu! E aí, vai descansar. E aí, vai descansar. E aí, vai descansar. E aí, vai descansar. E aí, vai descansar.